A economia brasileira cresceu 2,9% em 2022. O produto interno bruto do país crescer 2,9% no ano passado em comparação com 2021. A alta de 2021 tinha sido de 5%. A inflação oficial do Brasil fechou 2022 em 5,79%. Ao longo de 2022, no entanto, a inflação foi perdendo força, como a gente vê nesse gráfico aqui. Olha só, ela chegou a registrar taxa negativa em julho, agosto e também em setembro. Reflexo principalmente do corte de impostos sobre os combustíveis e também energia. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com superávit de 54 bilhões de reais depois de oito anos seguidos de resultados negativos. O governo brasileiro emplacou em 2022 o segundo ano seguido de contas públicas no azul. O resultado foi positivo. Foi o segundo ano consecutivo de contas do setor público no azul, depois de sete anos de déficits. Em 2022, o Brasil reduziu a porcentagem de endividamento em quase cinco pontos percentuais. Caiu de 78% para 73,5% do produto interno bruto, já abaixo do nível pré-pandemia. A economia brasileira gerou dois milhões de novos empregos com carteira assinada em 2022, segundo o governo federal. Um bom número, um avanço forte do mercado de trabalho. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o governo de Jair Bolsonaro criou 5.266.000 empregos nos quatro anos de mandato. O IBGE divulgou há pouco os números do desemprego no Brasil. No quarto trimestre do ano passado, a taxa de desocupação ficou em 7,9%. Esse é o menor percentual desde 2015. E aqui no gráfico a gente vê como que a taxa foi caindo ao longo dos trimestres do ano passado. O Brasil voltou a ser a 12ª maior economia do mundo em 2022. A Petrobras registrou um lucro líquido de mais de 188 bilhões de reais em 2022. Esse é o maior valor da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima do resultado em 2021. Até então, o valor era recorde. O real é a segunda moeda do mundo que mais se valoriza frente ao dólar em 2022. Em uma lista com 33 moedas, a brasileira cresceu 5,69%. Em 2022, mais de 3 milhões de empresas foram abertas em todo o país, de acordo com os dados do mapa de empresas do governo federal. Em 2022, mais de 3 milhões e meio de empresas foram abertas em todo o país. Em 2019, antes da pandemia, um empresário no Brasil gastava em média 4 dias e 10 horas entre o registro e a análise pelas juntas comerciais dos estados. Em 2022, esse tempo caiu para um dia e 11 horas. A abertura do comércio internacional do Brasil nos últimos anos favoreceu a economia do país, segundo especialistas. O Brasil bateu recordes em corrente de comércio exterior entre os anos de 2019 e 2022. Meio trilhão de dólares foram movimentados nesse período. A notícia destaque no nosso site, cnnbrasil.com.br. De acordo com dados do Banco Mundial, o comércio exterior sobre o PIB brasileiro foi em 2021 o maior da série histórica, iniciada em 1960, chegando a 39%. O setor público consolidado, que engloba os governos federais, regionais, registrou um superávit primário de R$ 126 bilhões em 2022, no melhor fechamento anual desde 2011. Segundo o Banco Central, o saldo acumulado em 12 meses equivale a 1,28% do PIB. Considerando esse indicador, o resultado foi o mais forte desde 2013, quando encerrou o ano, em 1,71% do PIB. O governo central e as empresas estatais apresentaram, respectivamente, superávit de R$ 54,9 bilhões e de R$ 6,1 bilhões em 2022. Os governos regionais registraram um resultado superávitário de R$ 64,9 bilhões. Foi o segundo ano consecutivo de contas do setor público no azul. O setor de serviços cresceu 3,1% em dezembro. É o maior resultado mensal em 11 anos. Com isso, o índice fechou 2022 em crescimento pelo segundo ano seguido. Queremos compreender, Herédia, o que impactou esse resultado positivo? Vamos comigo para o telão, para a gente dar uma olhada nos setores que mais cresceram. Esse resultado foi surpreendente e aí a surpresa foi positiva. E havia uma expectativa pela compensação no setor e ela veio alta de mais de 3% no mês, mais de 8% no ano. O número de brasileiros na extrema pobreza em 2020 foi o menor em toda a série histórica medida pelo Banco Mundial. A instituição financeira considera em situação de extrema pobreza as pessoas que recebem até R$ 12,60 por dia. Em 2018, 11 milhões e 300 mil brasileiros viviam em extrema pobreza, o que representava 5,3% da população do país. Em 2020, esse número caiu para 4,1 milhões de pessoas, ou seja, 1,9% da população. Esse é o menor índice desde 1980, isto é, desde o início da série histórica medida pelo Banco. Neste período, mais de 7,2 milhões de pessoas deixaram de viver abaixo da linha da pobreza. O Banco Mundial reconhece que o resultado veio depois da implantação do auxílio emergencial de R$ 600,00, pago pelo governo federal. A desigualdade no Brasil chegou ao menor nível dos últimos 10 anos em 2022. Comparando com 2021, o rendimento médio da população cresceu 6,9%. Segundo o IBGE, essa recuperação está ligada aos programas sociais e também à melhora do mercado de trabalho. Muitos brasileiros recuperaram o fôlego no ano passado. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal per capita foi de R$ 1.586,00, uma alta de quase 7% em relação a 2021. A melhora no mercado de trabalho e os programas sociais contribuíram para o resultado. E o Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza feita pelo governo Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19 no Brasil. No relatório Economia da América Latina e Caribe, a entidade afirmou que a doença que assolou o mundo reverteu uma década de progresso na redução da pobreza na maioria dos países da América, menos no nosso país. O Banco Mundial afirmou que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limiar para a pobreza.